Para mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá, só um dia, e eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura. A dor, na orgia, da luz do dia. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar, minha agonia, toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Corina, alguém vai me chamar, jazão, fala que minha dor está passando, vai. Só um santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se agata e se trata. A dor, na orgia, da luz do dia. Corina, é só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar, minha agonia, toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Um dia pra placar, minha agonia, toda a sangria, toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Um dia pra placar, minha agonia, toda a sangria, 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 toda Obrigado.